E aí rapaziada, beleza? Hoje eu vou passar uma dica pra vocês aí A isca do inverno, rapaziada A isca que vai mudar a sua pescaria Sabe qual que é? Vou colocar aqui pra vocês verem Pra vocês terem uma noção Olha isso daqui Vou jogar aqui, ó Olha isso daqui Isso daqui é um bife de fígado, rapaziada Agora, ó Chegar mais perto aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão cortar em tiras Isso daqui Ó, umas tiras mais ou menos de um dedo Mais ou menos que é o que a gente precisa pra Colocar no anzol Quer ver? Essa isca aqui, ela muda Completamente A pescaria Porque no inverno A pescaria, você sabe que é mais complicado Os peixes, tá? Não ataca tanto a isca São bem mais lentos Agora, olha isso daqui A gente vai cortar Em tiras Eu costumo fazer assim Com o dedo, mais ou menos Essa daqui, como tá um pouco mais grosso Eu vou tirar no meio Aí Ó, certinho? Olha isso daqui, rapaziada As tiras Tá vendo essas tiras Assim, ó Agora nós vamos pegar um Pratinho Um recipiente Vamos colocar elas aqui Colocar Isso daqui eu costumo fazer Um dia antes da pescaria A gente vai levar ela no Deixa eu lavar Vamos Vamos levar no micro-ondas Durante um minuto Tem Depende da espessura do Que você cortar Um minuto Um minuto e meio Nós vamos dar uma dessecada nela Rapaziada Ela vai ficar Emborrachada Vou colocar aqui Um minuto Aí a gente abre Pra ter uma noção De como vai ficar Aí Ela fica meio Emborrachada Ela não sai da isca Ela não sai do anzol Essa isca, rapaziada E fica mantendo Aquele cheiro Então eu faço ela Um dia antes Pra mim pescar No outro dia Eu costumo pescar Bastante Sai muito bagre Se você for no pesqueiro Sai pacu Patinga Tambaqui Pega Isso aí Agora no rio Vixe No rio Ela é uma isca Como pode dizer assim Uma isca coringa Sempre quando eu vou pescar Pegar alguma coisa Diferente com ela E sem falar Aquela Marvada Da piranha A piranha Gosta dessa isca também Olha lá Já está dando 16 segundos 14, 13 Nós já vamos tirar Pra dar uma conferida nela Tem que ficar Ela dá uma dessecada Pra ficar Tipo uma Ela fica emborrachada E mais fácil de Colocar no anzol Olha Vamos ver Olha Está vendo aqui Ainda não está boa Você vai tirar a água dela Vamos segurar Tirar a água Mas precisamos que ela Fique Mais seca Seca Vamos voltar de novo Vou pôr agora Deixar meio minuto Pôr aqui um minuto Deixamos meio Dependendo da espessura Você viu Tem Bife desse daí Que você corta bem fininho Deixo um minuto Ele já deu aquela Secada Dessecada Legal mesmo Fica emborrachadinho Esse daí Ainda está branquinho Não está úmido ainda Está bem Consistente O sangue dele Ainda dentro Vamos ter que Drenar mais ainda Vamos pausar Pra dar uma olhada Se precisar tirar a água Vamos tirar de novo a água Olha Olha como junta a água Nós estamos dessecando A isca Rapaziada E esse daqui Está vendo Esse daqui do canto Já está Numa espessura Ótimo Esse Agora esses daqui Já não Então o que eu vou fazer Eu vou tirar esse Que está um pouco mais fino Para não perder a minha isca E vou dar uma dessecada Um pouco mais Nesses daqui Está vendo Então é dependendo A espessura E olha que eu cortei Praticamente quase todos De um dedo Vamos ver se deu Está quente Aí rapaziada Agora chegou no ponto Que eu queria Vamos tirar aqui Está quente Ó Abrir aqui Está quente Olha isso daqui Rapaziada Vamos colocar aqui na tábua O cheiro é muito forte Muito forte Rapaziada O cheiro Vamos dar uma esfriada Aqui nele Vou deixar aqui esfriando Um pouco Vou pegar esse daqui Que estava antes Para vocês terem noção Olha isso daqui de perto Olha aqui Ó Ó a textura Ele fica uma borracha Rapaziada Ó Ó Difícil de De cortar Ó Ó Vira uma borracha Uma borracha Ó Isso daqui Não sai do anzol Rapaziada Não sai Fica muito bom Aí vocês vão me perguntar Assim E agora Como que você faz Para levar na beira do rio Como eu faço De um dia para o outro Para mim não correr o risco De perder ele Alguma coisa assim Eu coloco uma farinha nele Eu jogo uma farinha nele Assim ó Tá vendo Eu dou uma empanada neles Porque querendo ou não Ele ainda vai soltar um pouquinho De caldo Um pouquinho do líquido Se manter ele fechado Entendeu Se ele ficasse aberto Ele fica sequinho Ó É isso daqui Rapaziada Olha isso daqui Agora você vai colocar Num recipiente E vai levar Para pescar Aí conforme Ele vai entrar Em atrito Com a água É óbvio Que a farinha Vai sair Isso daqui É só para ele Não grudar Um no outro Porque se ele manter Úmido Se ele continuar Úmido Ele gruda Um no outro Dependendo do calor Tudo Então você sempre Mantém ele um pouquinho Uma farinha Junto No recipiente Que você vai levar Eu costumo colocar Num saquinho mesmo Mais fácil Não toma muito espaço Um saquinho E largo ele fora Da geladeira Eu não coloquei Na geladeira Eu largo ele fora Da geladeira Com a farinha De trigo Normal Assim Do jeito que está Para eu pescar No próximo dia Agora se você quiser fazer No menos um dia É rápido Você viu Você vai levar Quase dois minutos No microondas Para desecar ele E olha isso daqui Como fica agora Olha lá Ele fica assim Firme Firme de tudo Você pode Quebrar um pedaço Só que ele fica Meio emborrachado Olha lá Não sai do anzol Olha por dentro Ele está bem Dessecado Rapaziada Essa daí É a dica Rapaziada A isca Que vai mudar Sua pescaria no inverno É essa daqui Tiras de fígado Essa Você ainda não viu Até comprou já Fígado para pescar Mas nunca dessecou eles Fica a dica Curte meu canal Compartilha Trenca e pula Até a próxima Rude na pesca Rapaziada Fim para o ero